Agora, garoto! Caralho! Luta! A mão no pescoço dele! A mão no pescoço! Ele vai acabar com o seu contrato pra subir! Vai com a chave dele! Vai com a chave dele! Vai com a chave dele! Red mulho! Pavel! La'olita! ?! Isso vai levar! rent para subir! Ei! É! Quando운! Vai a juan!" Eu tenho rodado! Obrigado.